E ainda falando sobre São Caetano, após anos de embrólio, a Prefeitura finalmente anunciou a elaboração de um plano de recuperação para o Viaduto da Independência. Confira os detalhes a seguir. Responsável pela ligação do Centro de São Caetano do Sul ao bairro Fundação desde 1972, o Viaduto da Independência apresenta um grave afundamento no vão central da estrutura. E como forma de prolongar sua vida útil, a Prefeitura de São Caetano vai realizar obras no local dentro dos próximos meses. Os trabalhos devem incluir renovação do pavimento, dos sistemas de drenagem, além de sinalização e iluminação. Mesmo com problemas, o local conta com o escoramento do vão central, por meio da instalação de estrutura metálica, que foi finalizada em 2017. Após a conclusão do projeto executivo, a administração fará a captação de financiamento junto ao governo federal para que as obras sejam totalmente executadas. Legenda Adriana Zanotto